Estamos aqui em South Beach, Miami Dá um alô! Meu amigo baiano Dá um pegado da história ali Aaaaaaay meu Deus, você vai pro YouTube, baby I know, isso não é que eu teria mais para o Brasil Eu não sei o que eu tô aqui Eu tô aqui na rua E não sei o que eu tô aqui Eu não sei o que é que eu tô aqui Eu não sei o que eles estão aqui Mas eu sei o que é a cidade O que é que, não é, eu tô aqui Vá com a cidade Vamos pegar um som de rua